Tão desprestigiada, tadinha, a nota de um real nem é fabricada mais. Perdeu o valor, o sentido de existir e a tendência da moeda é a mesma. Hoje com um real, o que você compra no mercado? Um sabonete. Dá? Pra comprar com um real? Sim, dá pra comprar. Aqueles mais baratinhos? Isso, mais barato. Mas não dá nada não. Nenhuma balinha? Não. Uma garrafa d'água. Será que consigo comprar? Quanto tá água? Dois real. Só tenho um. Infelizmente nós não podemos vender porque aí dá prejuízo, né? Um pão, eu tenho certeza que custa menos de um real, não é possível. 75 centavos, não vai dar outro pão, mas vamos ver se mais com um pãozinho de queijo. Põe ele bem de le... Opa! 91 centavos, olha o que eu vou conseguir levar com um real. E no açougue, o que será que dá pra comprar? Consegue comprar almôndega e dois óculos. Quantas almôndegas? Uma. Uma? Deixa eu ver, 64 centavos? Põe mais uma pra gente ver. Vai passar? Um real. É, antigamente um real rendia. Meu avô dava o dinheiro, nós íamos pra escola e ele dá 50 centavos pra mim e pra minha irmã, pra nós lancharmos. Pra voquei? Ah, pipoca, aquele saquinho de pipoca, salgadinho, essas coisas que vendiam na porta da escola. O nome disso é inflação. Um bom exemplo é a campanha de divulgação que foi adotada no lançamento da moeda, do real. A época era uma mão com cinco dedos, na qual se afirmava que com cinco reais você compraria o arroz, o feijão, a carne, os principais itens da cesta básica. Hoje é fato que com cinco reais não se compra nenhum dos itens. Acabaram até as famosas lojas de R$ 1,99. Ela tá tentando me ajudar a encontrar alguma coisa de um real. Pente, dois reais. Isso aqui não é possível que é mais de um real. R$ 1,50. Meu Deus. Pra que que serve isso? R$ 1,50, é um nariz de palhaço. Um nariz de palhaço, perfeito, mas não dá. R$ 1,50. Nenhuma miniatura de ralo dá pra comprar. Um lápis. É o que meu dinheiro dá. Pois eu encontrei um lugar em Goiânia onde o seu um realzinho vale alguma coisa. É essa lanchonete aqui no Urias Magalhães. Olha como tá cheio. O balcão fica assim o tempo todo e em alguns horários do dia forma até fila que vai lá fora. Porque aqui qualquer salgado, e olha a quantidade, custa R$ 1,00. Isso aqui foi um estalo que deu na cabeça do dono pra começar a ganhar dinheiro. Eu tava desempregada, minha esposa também desempregada. Aí um amigo meu me mandou um link numa rede social a respeito de um senhor em São Paulo que ficou rico vendendo salgado de R$ 1,00. Aí eu tive essa ideia, assim, no instalo eu falei assim, vamos montar. Os fregueses chegam com vasilha na mão. Vai levar quantos? 14. Olha, se fosse comprar em outro lugar ia gastar quanto? R$ 4,00 cada um. Onde mais dá pra comer tanto com tão pouco? Só aqui. Enche a barriga e gasta quanto? R$ 6,00. Oh, maravilha. Preço de feira. E de real em real, o Alexei tá enchendo o bolso. É a margem muito pequena de lucro, mas a venda muito grande. Entendeu? A venda é enorme, então acaba esse lucrozinho aparecendo. Vou ficar devendo um real pro senhor. Né?